Vamos falar agora, voltar a falar, porque na verdade eu já divulguei aqui inclusive os dados referentes à dengue, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, que é o órgão que faz essa, divulga essa informação. Mas a gente vai saber agora como é que está a situação no interior em relação a casos de dengue e também chikungunya, que a gente viu o aumento de mais de 600% do número de casos. A Leopoldina Cipriano é vice-presidente Cosenz, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, e com certeza faz esse acompanhamento em todos os municípios. Leopoldina, bom dia. Qual a situação hoje aqui no estado do Piauí? Bom dia, sim. Na verdade, a gente já tem notado um crescimento nos últimos 30 dias dos casos de dengue no estado. O que a gente observou foi com esse período chuvoso, teve um crescimento dos casos de dengue nos municípios. O que a gente precisa é que os gestores municipais de saúde estejam atentos a essa nova situação que nós estamos vivendo. Eu sei que a gente não finalizou ainda as campanhas de vacina para a Covid-19, as secretarias ainda estão muito mobilizadas, buscando garantir a segunda, terceira e agora a quarta dose da vacina, mas a gente não pode deixar de lado o mosquito da dengue, né? A gente precisa estar desenvolvendo as ações, a orientação agora é vamos para as escolas, vamos trabalhar com a parte educativa, orientar a população da necessidade de contribuir com a gestão municipal, de evitar qualquer risco de armazenamento de água em domicílio, nos órgãos públicos, nos setores, para que a gente possa barrar o crescimento que tem sido significativo. O que aconteceu, Leopoldina, é que houve um desleixo por parte da população, porque como nós sabemos, o combate à dengue, ele não é feito, não dá para fazer por decreto, não dá para ter um agente de saúde em cada casa, então todo mundo tem que participar. Então, nos últimos dois anos, houve um esquecimento disso, a população estava muito focada em ajudar também no enfrentamento da Covid-19, e agora aconteceu essa explosão de casos de dengue, né? Dengue e chikungunya. Cíntia, na verdade, ontem, em Miguel Alves mesmo, nós fizemos a primeira ação intersetorial. Nós juntamos com o meio ambiente, com a Secretaria de Educação, e nós estamos indo a todas as escolas. A primeira coisa que a gente tem que trabalhar com a parte educativa mesmo, é de orientar as pessoas de que eles têm que fazer o seu papel. A população tem que ter consciência que governo nenhum, nem governo federal, nem estadual, nem municipal, consegue combater a proliferação do mosquito sem o apoio da sociedade. Então, a gente tem que ir para as escolas, orientar nossas crianças, e aí eu tive uma ideia que foi a gente fazer uma competição, mesmo, entre as escolas, de quem é que arrecada mais lixo não biodegradável, visando o quê? Envolver a população e corresponsabilizar a população do papel dela de estar combatendo o mosquito. Esses dois anos, na verdade, a dengue é uma doença sazonal. Tem ano que ela vem com o crescimento muito pequeno, e outro ano, muitos casos de dengue. Esse ano, infelizmente, é um ano que a gente já notou que vai ter um crescimento significativo, e que a gente tem que unir. A sociedade é o principal ator nessa história. Os nossos domicílios, eles têm que estar limpos e organizados. Porque não adianta, Cíntia, eu sou sua vizinha, eu tomo todos os cuidados necessários com o meu quintal, e você não, porque o mosquito voa, e ele não escolhe quem vai pegar. Então, todo mundo tem que se envolver, todo mundo tem que fazer a sua parte. O poder público tem que ter as duas linhas, mas a população tem que entrar. Isso já é uma preocupação dos gestores de saúde no Piauí inteiro? Na verdade, já é. Os municípios, a gente estava conversando com os municípios, ontem mesmo, nós tivemos uma reunião sobre as arborviroses dentro do estado do Piauí, e os municípios, eles já sabem, na verdade, todos os anos, o mês de fevereiro, a gente já começa no Piauí a se organizar no combate ao mosquito. E a orientação de todos os anos é notificar 100% dos órgãos públicos, 100% dos comerciantes, para que limpem seus espaços. E aí começam as ações educativas dentro dos domicílios. Essa ação a gente já faz anual. Teve uma redução, os dois últimos anos ninguém fez. A verdade é essa. É que o combate à dengue, o ano passado e o ano atrasado, eles foram combates simbólicos, mais de programação nas redes sociais, do que, de fato, dentro dos domicílios. Até a orientação que a gente tinha o ano passado, era que nossos profissionais evitassem o contato direto com o usuário dentro de casa. Mas esse ano nós temos que ir, porque nós estamos vendo o crescimento significativo, e a gente já controlou um pouco o caso de Covid. Então, nós já temos que estar entrando, orientando a população. E aí eu peço para os gestores municipais estarem atentos, notificar todo o dono de terreno baldio, todos os setores públicos, todos os prefeitos se comoverem e ter certeza de que tem que fazer o seu papel de manter a cidade limpa, evitando risco de acumular água. E, claro, a sociedade. Sem vocês, nós não conseguimos evitar o crescimento dos casos de dengue, que estão cheios. Miguel Alves mesmo, eu já tire casos positivos, eu estou testando todas as semanas e mandando para o LACEM a testagem para me certificar. Por isso é que a gente está dentro das escolas, já voltou à sala de aula, pois nós estamos lá dentro das escolas e nas ruas, justamente orientando a população. E é um momento complicado, né, Leopoldina? Porque a gente tem, por exemplo, eu falo aqui de Teresina, um aumento considerável da sujeira na cidade. Eu imagino como está no interior, é um período de inverno, onde também já tem um acúmulo maior de lixo nas ruas. E a gente não tem visto, eu até vi recentemente que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí deu um prazo para que os municípios se adequassem àquela questão do lixão. Mas a gente não vê muito, muito empenho nesse sentido. Prazos para extinção dos lixões, é uma determinação do próprio Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Está até aqui na minha tela, aproveitando que estamos falando sobre isso, porque tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já foi instituída há mais de 10 anos, através de uma lei federal. E o TCE votou e deliberou, por unanimidade, por alertar, se a gente pudesse colocar na tela, seria muito bom, os 224 municípios para que eles atentem para esse prazo de extinção dos vazadores a seu aberto os lixões. Só que a gente não tem, né, Leopoldina, isso. Pelo contrário. O que a gente vê é imagem de muito lixo em praticamente todas as cidades piauienses. Praticamente em todas as cidades piauienses. Eu sempre tive essa dificuldade muito grande, inclusive com o lixo da saúde. Tem o lixo nosso, que tem uma empresa que pega e recolhe. Mas tem outro lixo comum que a gente precisa descartar. Isso é um problema em todo município do Piauí. Na verdade, a gente sempre pede, enquanto saúde, que cave uma vala no lixão, que leve esse lixo e que esse lixo seja enterrado. Infelizmente, nem todo município consegue manter esse suporte para fazer isso. Mas a gente precisa mudar a postura enquanto cidadão, enquanto gestão. E eu sei que é difícil porque nem todo gestor quer investir com lixo, porque lixo é um pré-retorno político. Mas a gente tem que cuidar do nosso meio ambiente. Os terrenos baldios dentro das cidades, eles são locais de lixo a céu aberto. Porque muitos proprietários de terreno baldio dentro dos municípios não são murados. Então, a população termina fazendo desses espaços, lixo a céu aberto. Não é só o lixão que é a céu aberto. dentro das próprias cidades, tem alguns espaços que a população considera lixão. Por quê? Porque não são murados, porque não são limpos. Então, a população joga lixo no terreno baldio, ao lado de sua casa. Infelizmente, é assim que a gente tem vivido e que a gente não consegue mudar muito a percepção da população de que tem um dia que tem um carro e que você tem que acumular e que tem que fazer a sua parte. Tá certo, Leopoldina. Então, muito obrigada pela sua participação. Bom dia para você. Vamos torcer aí para esse empenho em relação à questão do lixo, né? Obrigada. Cintia, só uma coisa. Os gestores municipais, nós temos que estar dentro das nossas escolas, trabalhar a educação no combate ao mosquito ainda é a melhor forma. Vamos para dentro das escolas mobilizar nossas crianças, nossos jovens, para que cada um faça a sua parte. Não se faz saúde pública, só gestão. A sociedade tem que assumir o seu papel de autor, de ator principal no combate ao mosquito da DEM. Tá bom, Leopoldina. Muito obrigada. Um bom dia para você.